Vocês vão perceber que essa minha aula é uma aula, vai ser uma aula muito prática, vai ser baseada muito em casos clínicos, eu vou mostrar com foco principalmente na genética, porque falar em avanços de cardiomiopatias, a gente tem que falar de genética. Então, a gente vai fazer uma abordagem prática de como pedir o teste genético, de quando pedir o teste genético e para quem eu... Tragou ou foi se foi o meu? Ah, então o meu também. Fiquei com orgulho de estar aqui, mas acho que... Olha, teve um travou aí, nós perdemos, tá? No início ali, ficou congelado. Ficou congelado aí, tá? É. Agora tá normal ou não? Tá, agora tá. Mas você parou logo. Aí, perfeito. Mas o que você falou, perdemos. Nós perdemos aí um pouco do que você falou. Pronto, eu reinicio. Então, o que eu tava falando aqui, o conhecimento das cardiomiopatias, ele passou por um avanço incrível, né? Baseado principalmente pelos métodos de imagem, da ressonância magnética e a genética. A genética, ela saiu das bancadas do laboratório e agora ela está na nossa prática clínica. E cabe a gente saber quando pedir os testes genéticos, como pedir os testes genéticos, tá certo? E o objetivo dessa aula, justamente, é abordar esse tema genética de uma forma prática, descomplicada, para que a gente consiga entender, tá certo, como a genética vai interferir na nossa prática clínica, né? Então, eu começo essa aula mostrando quando a gente deve solicitar os testes genéticos. A gente solicita o teste genético quando o nosso paciente, ele tem uma história familiar de uma cardiomiopatia, ou de morte súbita na família, tá certo? Tem um fenótipo de amiloidose, de FABRE, de cardiomiopatia arritmogênica. É um paciente que tem uma cardiomiopatia hipertrófica com alterações sistêmicas, porque nós sabemos que a doença cardiomiopatia hipertrófica, ela é uma doença exclusiva do coração. Mas quando a gente tem a suspeita de uma cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, um paciente que tem um septo ou parede posterior maior do que 15, ou entre 13 e 15 com história familiar, e esse paciente apresenta alterações sistêmicas superajuntadas, será que a gente está diante realmente de uma cardiomiopatia hipertrófica? E aí o teste genético pode elucidar essa dúvida. E no caso das miocardiopatias dilatadas, principalmente quando eu tenho um paciente com miocardiopatia dilatada, sem uma etiologia definida e com um componente arritmogênico muito forte. Eu vou mostrar aos senhores em breve que existem variantes patogênicas, que elas têm um componente arritmogênico muito forte e, consequentemente, um alto risco de morte súbita. E também, minha gente, a gente pede o teste genético naqueles pacientes jovens, especialmente com menos de 50 anos de idade, que apresentam um distúrbio de condução atroventricular, ou até necessitam de um marca passo definitivo, ou implementaram um CDI, especialmente com menos de 50 anos de idade. Então, basicamente, essas são as indicações. Quando eu tenho um paciente com história familiar de cardiomiopatia ou de morte súbita, uma cardiomiopatia dilatada com um componente arritmogênico muito forte, um paciente com cardiomiopatia hipertrófica, que eu suspeitei apresentando sintomas sistêmicos, e um paciente jovem, especialmente com menos de 50 anos, que apresenta um distúrbio de condução, que necessite de marca passo, ou implementou, por algum motivo, um cardiodesibrilador implantável. E aí a gente pede a genética. E a gente começa a nossa aula com esse primeiro caso. A gente tem uma mulher de 32 anos de idade, que apresenta a dispineia aos esforços, que no ecocardiograma tinha uma fração de ejeção de 37%, um fenótipo dilatado, com a ressonância magnética, com miocardiopatia dilatada, com realce tardio, um realce tardio inespecífico, sem arritmias, síncopes, e em classe funcional, um, dois, com tratamento clínico otimizado, sem comorbidades prévias. E a gente fez a investigação etiológica da IC dela de forma bem sistemática. Investigamos coronariopatia, descartamos coronariopatia. Nós sabemos que, para a gente dizer que uma disfunção ventricular grave é secundária a uma coronariopatia, nós devemos estar diante de uma coronariopatia anatomicamente grave, como uma lesão de tronco de coronariopatia esquerda ou uma DAC multiarterial. Descartamos. Descartamos as sorologias. Esse paciente não tinha HIV, não tinha hepatite B, hepatite C, HTLV, não tinha chagas. Certo? Esse paciente não tinha histórico de álcool, não tinha histórico de uso de drogas, de quimioterápicos, de radioterapia. Esse paciente não tem histórico de colagenoses. E aí a gente pediu a ressonância magnética, e a ressonância magnética veio inespecífica. Mas o que chama a atenção nesse caso é a presença de um irmão que teve morte súbita aos 39 anos. E aí esse paciente tem indicação de teste genético? Esse paciente tem indicação de teste genético? E isso é embasado pelos nossos guidelines europeus. O primeiro guideline que avaliou o manejo das cardiomiopatias foi a diretriz europeia de cardiologia, publicada ano passado, no Congresso Europeu, e mostra para a gente que a indicação classe 1, quando eu tenho uma cardiomiopatia definida, com o objetivo de avaliar diagnóstico, prognóstico e avaliar aconselhamento genético e determinar condutas específicas. Também nós embasamos essa solicitação no guideline europeu também de 2022, que avaliou o manejo das tachicardias ventriculares e a prevenção de morte súbita, que mostra para a gente que a indicação classe 1, a solicitação de testes genéticos para os pacientes com cardiomiopatia dilatada ou não dilatada, especialmente se esse paciente tiver um histórico familiar de morte súbita ou um histórico familiar de cardiomiopatias, ou se esse paciente tiver síncopes inexplicadas de repetição, ou se esse paciente tiver, por exemplo, tiver, por exemplo, algum histórico, alguma situação arritmogênica muito forte, algum indício arritmogênico muito forte. Então, esse paciente tem indicação, sim, de teste genético. E quando a gente pediu o teste genético para esse paciente, a gente solicitou o painel genético das cardiomiopatias dilatadas. E quando a gente pediu o teste genético, o painel genético das miocardiopatias dilatadas, a gente veio com o resultado dessa variante patogênica, a mutação da lamina. E por que essa mutação é tão importante? A mutação da lamina indica para a gente que esse paciente tem um componente arritmogênico muito forte. Esse paciente tem um alto risco de morte súbita. E as diretrizes mostram para a gente que quando eu estou diante de um paciente que tem cardiomiopatias dilatadas e variantes patogênicas específicas, que eu vou mostrar adiante, ele tem um alto risco de morte súbita por arritmias ventriculares e tem indicação de cardiodesfibrilador implantável por profilaxia primária. E aqui nós podemos observar que o guideline europeu coloca como indicação 2A aqueles pacientes que têm cardiomiopatia dilatada e apresentam variantes patogênicas específicas. E quais são essas variantes patogênicas específicas? A mutação da lamina, a mutação da filamina, a mutação do fosfolambam, a mutação da proteína 43, a mutação da proteína 20 associada ao RNA e a mutação da desmoplaquina. Essas são mutações, são variantes patogênicas que estão associadas com cardiomiopatia dilatada e têm um alto poder arritmogênico no paciente. E o paciente que apresenta uma cardiomiopatia dilatada e apresenta quaisquer uma dessas variantes patogênicas têm um alto risco de morte súbita por arritmias ventriculares. E ainda acrescento, para esse risco aumentado de morte súbita com essas variantes patogênicas, eu acrescento aos senhores que quando o meu paciente tem síncopes inexplicadas de repetição, um router apresentando TVNS, ou um paciente que já tem uma disfunção ventricular grave, tá certo? Esse paciente tem um alto risco de morte súbita. Os senhores terem uma ideia da magnitude dessas mutações, nós já temos escores validados para a mutação da lamina, tá certo? Para avaliar o risco de morte súbita e, consequentemente, tá certo? E, consequentemente, implementar o cardiodesibrilador implantável com a segurança embasada em medicina baseada em evidências. Existem escores específicos dentro dessa mutação da lamina. Para os senhores terem uma ideia, pacientes que apresentam quaisquer dessas variações patogênicas, como mutação da lamina, filamina, proteína 43, proteína 20 associada ao RNA, paciente com mutação da desmoplaquina ou mutação do fosfolambam, esses pacientes têm um risco em torno de 3 a 10% de morte súbita por arritmias ventriculares. E aí, a gente, com pacientes que apresentam essas mutações, a gente tem segurança para implementar, por exemplo, o cardiodesibrilador implantável em um paciente que tem cardiomiopatia dilatada de etiologia não isquímica. Porque nós sabemos que a indicação principal para o cardiodesibrilador implantável, por profilaxia primária, é aquele paciente que apresenta uma fração de ejeção abaixo de 35% e tem uma etiologia isquímica. As etiologias não isquímicas, nós não temos estudos tão robustos, nós não temos evidências tão robustas, está certo? Com população geral, para indicar cardiodesibrilador implantável como profilaxia primária na cardiomiopatia dilatada não isquímica, exceto em populações específicas, como sexo masculino ou pacientes mais jovens. E aí, quando a gente tem um paciente com cardiomiopatia dilatada de etiologia não isquímica e apresenta quaisquer dessas variantes patogênicas, a gente tem segurança que esse paciente tem um alto risco de morte súbita e a gente implementar um cardiodesibrilador implantável com segurança por profilaxia primária. Já o caso 2, que eu mostro aos senhores, é uma paciente feminina de 25 anos de idade assintomática, mas com história de familiar de morte súbita no pai aos 35 anos de idade. e ela deseja iniciar atividade física competitiva e faz um teste ergométrico, pediram um teste ergométrico para ela. Quando a gente avalia o eletro de repouso dessa paciente, a gente já observa em V1 a presença de uma onda Y, de uma onda Y sugestivo, já é um critério maior pelo TESC Force para diagnóstico de cardiomiopatia arritmogênica, já tem um critério maior, está certo, para cardiomiopatia arritmogênica essa paciente. A gente ainda não fechou o diagnóstico da cardiomiopatia arritmogênica. Para a gente fechar o diagnóstico de cardiomiopatia arritmogênica, a gente precisa de dois critérios maiores ou dois critérios menores mais um maior. Então, nós só temos ainda um critério maior, mas quando essa paciente ela foi para o esforço, ela antes de atingir a frequência cardíaca submáxima, essa paciente teve uma morte súbita abortada, num ritmo detectado de estar cardíaco ventricular sem pulso, e ela retornou à circulação espontânea depois de desibrilação. Diante disso, diante de uma paciente como essa, está certo que agora a que a gente tem, está certo, um histórico familiar de morte súbita, do pai com 35 anos de idade, ela tem um elétron repouso com a presença de onda Y, e a gente coloca essa paciente no esforço, está certo, e ela faz uma morte súbita abortada, essa paciente foi submetida a um teste genético, e a gente pediu o painel genético para cardiomiopatias arritimogênicas, e tivemos uma variante patogênica positiva para a cardiomiopatia arritimogênica do VD, e agora nós temos dois critérios maiores, nós temos a presença da onda Y, e temos a presença da variante patogênica para a cardiomiopatia arritimogênica do VD, e uma paciente que até então era assintomática, que foi fazer um teste ergométrico para avaliar, para avaliar, iniciar a atividade física competitiva, a gente descobriu o diagnóstico de cardiomiopatia arritimogênica do VD com o teste genético, e aqui a gente tem dois critérios maiores, e essa paciente, ela tinha indicação de CD e já por prevenção secundária, implantou o CDI por prevenção secundária, mas essa paciente a gente tem o uso do beta bloqueador, ter o cuidado com a indicação de atividade física nessa paciente, está certo justamente porque a gente descobriu uma cardiomiopatia arritimogênica do VD, então foi importante o diagnóstico genético nessa paciente. Agora, vamos para o terceiro caso. Temos um paciente masculino de 42 anos de idade, que ele é acompanhado no ambulatório de cardiomiopatias, né, do ambulatório de cardiomiopatias, e a gente, ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva, ele está assintomático, então a gente já, ele já é acompanhado no ambulatório, tem uma cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva, está assintomático com seu uso de beta-bloqueador, está controlado, mas o que chama atenção é que ele mostrou para a gente a presença dessas lesões aqui em mucosa, cutâneas, em que a gente tem a presença de angioqueratomas, e quando a gente está diante de um paciente que tem, a gente tem o fenótipo de cardiomiopatia hipertrófica, mas a gente tem a apresentação de manifestações sistêmicas, e especialmente essa manifestação sistêmica, a gente deve pensar na possibilidade de fenocópias da cardiomiopatia hipertrófica, será que esse paciente é cardiomiopatia hipertrófica mesmo, ou eu estou diante de outra doença, né, então quando eu estou diante de um paciente que tem cardiomiopatia hipertrófica, tem um fenótipo, eu suspeitei, é aquele paciente que tem um septo maior do que 15, septo parede posterior maior do que 15, ou entre 13 e 15 com história familiar de morte súbita, ou história familiar de cardiomiopatia hipertrófica, a gente pensou em cardiomiopatia hipertrófica, mas a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença só do coração, ela não vai apresentar outras manifestações sistêmicas, né, a priori, então um paciente que tem manifestações sistêmicas com a presença de um fenótipo de hipertrófica, a gente deve alertar para a possibilidade de fenocópias, e aqui, minha gente, com a presença de anjo-keratomas, existe a grande possibilidade de doença de Fabre para esse paciente do sexo masculino, doença de Fabre, a gente sabe que é uma doença ligada ao cromossomo X, em que a gente tem a deficiência da alfa-galactose da ASEA, que vai levar ao depósito de globotriatose e os ceramidas no miocárdio, e isso vai levar, tá certo, a um espessamento do miocárdio do meu doente, isso é uma fenocópia, antes de pedirmos o teste genético, a gente pediu a atividade enzimática para esse paciente, a gente mandou para fora e nós conseguimos avaliar a atividade enzimática da alfa-galactose da ASEA e foi reduzida bastante, então a gente já aventou a possibilidade de doença de Fabre, mas para a gente firmar o diagnóstico, a gente pediu a pesquisa, o sequenciamento, tá certo, do gene da doença de Fabre, e quando a gente sequenciou esse gene, a gente teve uma variante patogênica positiva da doença de Fabre, e como novidade no tratamento da doença de Fabre, antigamente a gente tinha uma medicação que era reposição enzimática da alfa-galactose da ASEA por forma parenteral, mas hoje a gente tem o miogalastate e o miogalastate é uma medicação que ela estimula a atividade enzimática das enzimas já existentes, né, e a medicação é por via oral, né, e a gente conseguiu para esse paciente o miogalastate, né, junto com a indústria, a gente conseguiu, né, o miogalastate, esse paciente que era acompanhado até então, né, já antes de eu ter voltado até, né, de São Paulo, já era acompanhado por cardiomiopatia hipertrófica, a gente descobriu uma doença de Fabre para esse paciente, né, e a gente mudou o desfecho desse paciente repondo as enzimas, e como a gente sabe que é uma mutação, a gente muta, é ligada ao cromossomo X, a filha ficou preocupada, né, tem um risco menor na mulher, mas a pesquisa foi positiva também para a mutação na mulher, na filha, lembrando que a filha tem o genótipo, mas a filha era assintomática, não tinha nenhum fenótipo de espessamento miocárdio, então essa paciente não tem a doença, ela apresenta o genótipo, a filha, né, e a filha, ela está com, ela sempre vai no nosso ambulatório e a gente acompanha essa filha para ver se essa filha vai desenvolver em algum momento alguma manifestação de espessamento e sugestivo de doença de FABRE que a gente possa tratar, porque a gente só trata se tiver a doença, o fenótipo, a gente não trata o genótipo. E agora, minha gente, agora eu vou ensinar, vou explicar como solicitar o teste genético. como é que a gente solicita o teste genético, né, e aqui, antes de começar esse caso, a gente tem que entender que o teste genético é um exame complementar, ele auxilia no diagnóstico, e para que a gente tenha respostas para resolver o nosso problema, a gente tem que aprender como solicitar corretamente o exame, porque muitas vezes a gente acha que o resultado do teste genético foi errado, mas o resultado foi errado porque a gente perguntou de forma equivocada, tá? Então, para isso, eu vou explicar aqui para os senhores, baseado em casos clínicos, como solicitar o teste genético. e depois eu vou fazer um resumo como solicitar em geral. Então, esse caso tem um paciente, eu estou no meu consultório e atendo uma paciente que está com receio de ter a mesma doença da irmã que tem cardiomiopatia hipertrópica muito grave. Seus exames são normais e ela quer engravidar. O que devo fazer para essa paciente que quer engravidar? Então, primeiro, a gente deve entender as bases genéticas da cardiomiopatia hipertrópica. A cardiomiopatia hipertrópica é uma doença autossômica dominante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente que tem a cardiomiopatia hipertrópica tem 50% de chance de transmitir o gene para os seus descendentes. em outras palavras, se eu tenho essa filha que não tem sintomas, essa filha de um paciente que tinha cardiomiopatia hipertrópica, ela tem 50% de chance de ter cardiomiopatia hipertrópica. E aí, eu relembro um conceito de genética muito importante. A gente tem que saber a diferença de genótipo e a diferença de fenótipo. Genótipo é o gene, tá certo? É o gene, é a variante genética que pode levar à manifestação de doença. Já fenótipo é a cara, é como o meu paciente se apresenta clinicamente, tá certo? É como ele se apresenta clinicamente, é o fenótipo. Então, minha gente, eu posso ter um genótipo positivo, mas o fenótipo negativo. Então, esse meu paciente não tem a doença. Então, essa irmã aqui que tá, essa paciente que chegou pra gente, que tem a irmã com cardiomiopatia hipertrópica, quem tem a doença é a irmã. Por enquanto, eu não tenho nem indícios de que essa paciente assintomática com exames normais tenha cardiomiopatia hipertrópica, porque ela precisa ter o fenótipo pra dizer que tem cardiomiopatia hipertrópica. E aí, eu mostro esse heredograma aqui mostrando. Quando a gente vai pedir, o que é que a gente vai fazer por essa paciente? Chegou a paciente que quer engravidar com o fenótipo negativo, com o fenótipo negativo, mas eu tenho uma irmã que tem o fenótipo positivo. então o erro de muita gente é pedir o teste genético já pra quem tem o fenótipo negativo, está errado. A gente vai pedir o teste genético para quem tem o fenótipo positivo, para o caso índice. E aí eu vou pedir o quê? Eu vou pedir o painel genético das cardiomiopatias hipertrópicas para o caso índice. Então eu vou chamar a irmã que tem cardiomiopatia hipertrópica e vou pedir o teste genético pra ela. Então eu vou pedir o painel genético das cardiomiopatias hipertrópicas. E aí quando a gente pega o painel para a cardiomiopatia hipertrópica pra irmã, o resultado foi pra uma variante patogênica sarcomérica da miosina. Então essa paciente, essa irmã da paciente realmente tem a variante patogênica. E aí o que eu faço com isso? Aí eu vou pedir a pesquisa dessa variante patogênica na paciente que quer engravidar. Então aí eu vou pedir a pesquisa da mutação específica. E quando a gente vai para o laboratório e pede esse teste, normalmente essa pesquisa da mutação, como eu já tenho a mutação específica, esse exame normalmente é de graça, os laboratórios não cobram. Tá certo? Esse novo exame quando eu peço a mutação específica. Então eu pedi o que? O painel das cardiomiopatias hipertrópicas para o caso índice e aí dessa paciente do caso índice veio uma variante patogênica positiva. E aí, minha gente, quando veio essa variante patogênica positiva, eu vou pedir na paciente a mutação específica desse gene. E aí, se essa pesquisa dessa variante patogênica teve, foi negativa, final feliz, alta para essa paciente, ela pode engravidar tranquilamente. Agora, se o teste foi presente, a mutação, a variante patogênica foi positiva para essa paciente que quer engravidar, ela tem um genótipo positivo, mas ela tem um fenótipo negativo. Eu tenho que acalmar essa paciente. essa paciente não tem a doença, minha gente, essa paciente, ela tem um genótipo positivo. Então, eu devo rastrear. Então, se eu tenho uma paciente que tem esse genótipo positivo com fenótipo negativo, aí eu vou fazer o rastreio do fenótipo. Como é que eu faço isso? Se eu tenho paciente com mais de 18 anos, eu vou pedir uma eco-eletro a cada cinco anos, porque com mais de 18 anos, o risco de manifestar doença é menor. E se ela tem menor de 18 anos ou quer ser atleta, eu peço anualmente uma eco-eletrocardiograma. Aí, se essa paciente manifestar um dia doença, aí sim eu posso pegar, avaliar a possibilidade de, a depender dos sintomas e impedir que essa mulher engravide. Mas se eu tenho o genótipo positivo e o fenótipo negativo, acalme a paciente e ela vai engravidar tranquilamente. Agora, a conduta que eu vou mudar é fazer o rastreio desse fenótipo. O caso cinco, agora, é um paciente que está, eu estou no meu consultório e atendo um paciente que diz que dois irmãos dele tiveram morte súbita e ele tem fração de ejeção de 40%, dilatação de ventrículo esquerdo. O que eu vou fazer para esse paciente? Esse paciente, a gente já sabe que tem indicação de teste genético. Quando eu não sei qual é a possibilidade de variante patogênica, mas eu tenho um fenótipo dilatado ou um fenótipo hipertrófico, eu vou pedir o painel genético para cardiomiopatia dilatada, neste caso, se fosse hipertrófico, painel genético para cardiomiopatia hipertrófica. Então, esse paciente aqui, eu vou pedir o quê? O painel genético de cardiomiopatia dilatada. Agora, olha esse paciente aqui, o caso seis. A diferença desse paciente para os outros. Eu atendo um paciente no consultório que fez o diagnóstico de amiloidose por TTR, transiretina, com sintilografia positiva. Sintilografia com pirofosfato foi positiva. Antes, foi feita a investigação de cadeias leves e esse paciente não tem nenhum indício de gamopatia monoclonal. Então, ele tinha fenótipo de amiloidose, suspeitei de amiloidose, pedi a pesquisa das cadeias leves com eletroforese de proteínas séricas, urinárias, imunoeletroforese, imunofixação, freelight, relação capa-lâmbra, foi tudo negativo. Aí, descartei amiloidose a L, a priori, e eu pedi a sintilografia com pirofosfato. Sintilografia com pirofosfato foi positiva. E aí, a gente confirmou o diagnóstico de amiloidose TTR. Só que aí, minha gente, se essa TTR é mutante ou é selvagem, né? Aí, eu vou pedir o teste genético para ver se tem alguma mutação. Aí, aqui, minha gente, que eu já tenho fenótipo, eu já tenho fenótipo de uma cardiopatia específica, eu já tenho diagnóstico de uma cardiopatia específica, eu vou pedir painel de alguma coisa, eu vou pedir painel de amiloidose, não, eu vou pedir o sequenciamento do gene TTR, porque aqui eu já tenho um diagnóstico específico, eu já tenho fenótipo de amiloidose TTR, então, se eu já tenho aqui o fenótipo, eu vou sequenciar o gene da TTR, da transiretina, retina, e aí eu recebo o resultado do sequenciamento do gene TTR, e foi encontrada a variante patogênica do gene TTR, a VAL 142 ILE, então, teve aqui genótipo positivo, ela tem amiloidose TTR mutante, aí, familiares deste paciente, assintomáticos, têm exames normais, como eu vou solicitar se eles têm esta mutação? Então, agora eu vou pesquisar mutação em familiares, para pesquisar mutação em familiares assintomáticos, eu vou fazer o quê? A pesquisa da mutação específica, então, aqui eu não vou pedir sequenciamento de gene, não, eu quero saber agora se os familiares têm chance de ter a doença, e aqui eu já tenho a mutação específica que já veio, então, eu vou solicitar a pesquisa da variante patogênica VAL 142 ILE, nesse paciente assintomático. Agora que a gente entendeu, para a gente finalizar essa parte dos testes genéticos, então, quando eu estou diante de um paciente que tem uma miocardiopatia dilatada ou hipertrófica e eu quero descobrir qual é a variante patogênica, eu peço painel geral, painel genético de cardiomiopatia dilatada ou painel genético de cardiomiopatia hipertrófica. Agora, quando eu quero avaliar familiares para aconselhamento genético, familiares, como é que eu faço? eu vou pesquisar o caso índice e aí, o caso índice, quando vier a variante patogênica, eu pesquiso no familiar o quê? A variante patogênica que eu encontrei. Eu nunca vou pesquisar direto o painel nos pacientes assintomáticos. E quando o meu paciente já tiver o fenótipo da doença, eu vou pedir o sequenciamento do gene daquele fenótipo. Então, eu tenho fenótipo de amiloidose TTR. Então, eu vou ter o quê? Eu vou pesquisar o sequenciamento do gene TTR. Ótimo. Agora, a última parte da aula que eu vou mostrar aos senhores são avanços da cardiomiopatia hipertrófica. 2023 foi o ano da cardiomiopatia hipertrófica. Até então, nós não tínhamos, apesar de, desde Brownaldi, começar a investigação de alguma droga específica para a cardiomiopatia hipertrófica, até então, a gente não tinha nenhuma droga específica para a cardiomiopatia hipertrófica. E aí, foi publicado o estudo Explore, o estudo VALO, que eu vou explicar já já. E nós temos hoje uma medicação específica para a cardiomiopatia hipertrófica, que é o inibidor direto da miosina cardíaca, que a gente indica para aqueles pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, sintomáticos, obstrutivos, porque até então, as evidências que nós temos é para a cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, tá certo? E que esses pacientes têm que apresentar uma fração de ejeção acima de 55%, porque existe um risco de quando eu inibir direto a miosina, essa fração de ejeção cair. Então, eu indico o Mavacanteno, que é a droga que está disponível, inclusive, hoje no mercado, aqui no Brasil, o inibidor direto da miosina, que a gente utiliza para os pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, sintomáticos, e que apresentam, tá certo? Os sintomáticos que apresentam fração de ejeção maior que 55%, certo? E aí, minha gente, a droga que tinha sido testada até então era o Mavacanteno, mas nós temos também agora dados do estudo Cepoia, tá certo? Com o uso do Arficanteno, que tem o mesmo mecanismo de ação. Para a gente entender o mecanismo de ação do Mavacanteno, a gente tem que entender que quando a gente tem uma contração miocárdica fisiológica, quando eu tenho uma contração miocárdica fisiológica, eu tenho um encontro contato, tá certo? Das miofíbrilas de actina com a miosina, só que para existir esse contato, para que exista a contração muscular de forma adequada, fisiológica, somente 40% a 50% das cabeças de miosina, elas estão ligadas à actina. As outras cadeias, os outros 50% a 60%, eles ficam relaxados. E aí, tá certo? Para que eu tenha uma contração miocárdica adequada, fisiológica, eu tenho que ter em torno de 50% a 60% das cadeias de miosina relaxadas, como os senhores podem observar nessa figura da direita. Mas nessa figura da esquerda, a cabeça da miosina está lá em pé, está certo, aberta, pronta para se ligar a uma actina. Então, para que exista a contração miocárdica fisiológica, eu tenho que ter somente 40% a 50% das cabeças de miosina ligadas à actina. Porém, na cardiomiopatia hipertrófica, em vez de nós termos 40% a 50% das cabeças de miosina ligadas, nós temos em torno de 70%, 80% das cabeças de miosina ligadas à actina. E aí, a gente vai ter um status de hipercontratilidade miocárdica e isso vai propiciar, está certo, a formação de junções intercelulares bizarras, está certo, e aumento de fibrose e todos os danos que a gente tem na cardiomiopatia hipertrópica secundária, essa hipercontratilidade miocárdica. Então, o objetivo do Mavacanteno, do Aficanteno, é inibir diretamente essa miosina e transformar essa miosina que está lá pronta para se ligar à actina e ela ficar relaxada e voltar àqueles 40%, 50% das cabeças de miosina ligadas à actina e voltar a uma contratilidade miocárdica normal. Porém, quando a gente suspende uma Vacanteno, infelizmente, volta a ter 70%, 80% das cabeças de miosina ligadas à actina e volta a hipercontratilidade miocárdica. Então, eu dependo do uso da droga. Se eu suspender a droga, infelizmente, não tem benefício. E aí, os dados que nós temos de estudos, nós temos o estudo Explorer, que avaliou em torno de 251 pacientes obstrutivos sintomáticos que foram randomizados para uso do Mavacanteno e o uso de placebo com follow-up de 30 semanas. Já o estudo Secoia foi com a Ficanteno, população bem semelhante à do Mavacanteno, tá certo? Tem o mesmo mecanismo de ação, foram 282 pacientes sintomáticos, tá certo? Que eram obstrutivos e foram randomizados para o uso do Aficanteno e para o uso do placebo com follow-up de 24 semanas. E o endpoint primário do estudo Explorer foi um desfecho composto de um incremento do VO2 pico em 1,5 ml quilominuto e ganho de um ponto na classe funcional da New York Heart Association. E como endpoint primário, tá certo, desculpe, como endpoint secundário no estudo Explorer, foi um incremento de 3 ml por quilo minuto no VO2 pico naqueles pacientes que tinham, naqueles pacientes sem alterarem a classe funcional. Então, em suma, o estudo Explorer, o desfecho primário composto, era o composto de incremento de VO2 pico e melhora de classe funcional da New York Heart Association. O desfecho secundário era o aumento do VO2 pico sem ter alteração na classe funcional da New York Heart Association. Já o endpoint primário do estudo Sequoia foi o quê? O incremento do VO2 pico. Ter um incremento de VO2 pico. E o estudo secundário são vários biomarcadores, classe funcional, tá certo, foram vários desfechos secundários juntos. E o que o estudo Explorer mostrou para a gente? Mostrou para a gente que 65% dos pacientes que tiveram, fizeram uso do Mavacanteno, eles melhoraram a classe funcional. E 50% desses pacientes do Explorer voltaram para a classe funcional NIRHA 1, tá certo, NIRHA 1. E teve um incremento de VO2 pico de 1,4 como média, tá certo, em 30 semanas. Já o estudo Sequoia, já o estudo Sequoia, ele teve uma melhora do VO2 pico em 1,74 ml quilominuto, sendo com a significância estatística bem importante, tá certo? Então, baseado nisso, cenário atual, é que a gente tem o Mavacanteno, tá certo, no mercado para utilizar nos pacientes que têm cardiomiopatia hipertrófica, obstrutiva, sintomática, que tenham fração de ejeção maior que 55%. já foi aprovado pelo FDA em abril do ano de 2022 e a Anfisa aprovou o Mavacanteno, tá certo, em janeiro do ano passado. O único problema do Mavacanteno é um grande problema, ainda é o custo, tá certo, do Mavacanteno, que realmente ainda é muito caro. Certo, minha gente? Muito obrigado, tá certo, foi uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês. E a gente? Fala, Aurélio. Opa! Oi, chefe! Opa! Aurélio, Opa, tudo bem? Tudo bem, parabéns aí pela brilhante apresentação baseada em casos clínicos. Adorei essa história dos casos clínicos, Aurélio, aprendi bastante porque eu vi que eu não tinha a mínima noção de como fazer toda essa investigação, inclusive dos familiares, tudo. E mesmo tendo assistido sua aula, eu vou encaminhar os pacientes para você, não vou fazer nada disso. mas aí a gente aprende junto. Aprendemos juntos. Se você puder parar o compartilhamento, Aurélio, por favor. Claro, claro, claro. E aí eu consigo ver aqui. Pronto. Tirei. Aurélio, qual que você acha que é o maior desafio, assim, você pegando assim uma miocardiopatia que você não tem claramente um agente causal, qual você acha que seria o primeiro passo? Você pega uma ressonância que é aquela ressonância totalmente inespecífica, Luiz Flávio não consegue, Érica não consegue dizer para a gente ali, dar uma luz através do mar. O que você acha que seria o caminho a ser seguido? Perfeito, perfeito. O que é que acontece? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é pensar no teste genético, né? E quando é que a gente pensa em teste genético na investigação de uma miocardiopatia dilatada, né? Então, a gente tem que investigar, seguir o passo a passo. Seguir o primeiro passo, que é descartar a coronariopatia, né? A principal causa de dilatação ventricular ainda é coronária, com certeza, e como ainda é coronária, e para a gente justificar uma disfunção ventricular secundária, ela tem que ser secundária, uma coronariopatia anatomicamente grave, e aí a gente pediu um CAT ou angiotoma de coronárias, né? E aí se tiver uma lesão de tronco de coronária esquerda ou DAC multiarterial, justifiquei, não tem para que pedir teste genético aqui nesse paciente. Se esse paciente não elucidou ainda a etiologia da IC, descartando coronariopatia, a gente tem que pensar ainda em sorologias, em HIV, hepatite B, hepatite C, chagas, como possíveis causas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, lembrar da investigação ainda no consultório, perguntar sobre álcool, drogas, uso de quimioterápicos, então esse é o passo a passo ainda convencional. E se depois de tudo isso que eu fiz ainda tiver, eu peço a ressonância, aí a ressonância se não ajudar, a ressonância vai ajudar em muitos casos, se a ressonância ainda não ajudar, aí sim, está na hora de eu pedir o teste genético. Ou, se eu já tiver um paciente que já tem a cardiomiopatia, tem um fenótipo de uma cardiomiopatia, mas esse paciente tem um histórico familiar de cardiomiopatia já. Eu tenho um paciente que tem, e principalmente se for uma cardiomiopatia não isquêmica, né, prévia, numa história familiar. Tem história familiar de morte súbita, especialmente com menos de 50 anos de idade. Então, esse paciente já tem que eu alertar que pode ter algo genético por trás. E como a gente viu, a genética, ela muda a conduta em várias situações, né, então é importante sim a gente pensar e lembrar como pedir, né, porque às vezes a gente pede de forma incorreta, né, pede de forma incorreta e vai ter resultados que não vão elucidar o que a gente perguntou. Beleza, Aurélia. Achei importante você falar da questão da coronariopatia ser anatomicamente importante, né? Não tem como justificar aí uma mioc dilatada com, vamos dizer, uma lesão grave na CD puramente, né? Tem que ser uma anatomia mais robusta, né? Antes de, tem dois colegas levantaram as mãos, mas eu queria fazer mais uma pergunta para você. Quanto de ingesta alcoólica você considera relevante? Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa, lógico, né? Existe uma variabilidade aí até de genética mesmo da pessoa manifestar, né? Um fenótipo a depender da carga alcoólica, mas quanto que chama a sua atenção, assim, no consultório? O que tem de dado de literatura, então, é quando tem uma ingesta etílica maior que 80 gramas de álcool no homem num período de 5 anos ou a mulher 40 gramas, né? Aí a gente sempre tem essa ideia, ah, se eu tenho 80 gramas de álcool para desenvolver cirrose, por exemplo, de etiologia alcoólica, é a metade disso, mas são coisas distintas, não é porque meu paciente desenvolveu minha cardiopatia dilatada alcoólica que ele vai desenvolver cirrose, né? Então, como você bem falou, quando eu tenho um paciente que ele é predisposto geneticamente a alguma cardiomiopatia dilatada, por exemplo, esses pacientes que têm essas variantes patogênicas e já têm ingesta etílica nem tão grande de 80 gramas como eu estou, esse paciente já tem alto risco de evoluir para o fenótipo dilatado, por exemplo, o loco, certo? Então, se não tem nada genético, teoricamente, o dano miocárdico é 80 gramas de álcool dia num período de 5 anos, 40 gramas de álcool dia na mulher. Beleza, Aurélio. Luiz Flávio, levantou a mão aí para comentar alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela aula, como sempre, brilhante. Brilhante e inovadora, esclarecedora, realmente. Chamou a atenção que você falou aí, rapaz, a laminopatia. Esse caso, depois você me fala se esse caso que você pegou foi aqui, em Aracaju, se foi das suas andanças aí pelo Dante. Não, não. Esse caso, na verdade, foi de um paciente que já era acompanhado já em ambulância, no SUS mesmo, esse paciente é SUS, inclusive, a gente conseguiu o teste genético. Foi, a gente conseguiu o teste genético por, como é que eu falo? Cederam o teste genético para a gente. Esse paciente foi nosso e aí esse paciente tinha história familiar. A gente pediu a pesquisa e a gente implantou o CDI para a oflaxia primária nesse paciente que tinha a mutação da lamina. Então, porque, veja, eu particularmente, assim, eu tenho visto muitos casos publicados na literatura e em grupos, no grupo, a gente participou de grupos de gérdica do Nacional e tem vários casos que as pessoas mostram, os colegas mostram os casos. o que chama atenção nessa doença de lamina, que são as laminopatias? Muita fibrose. Então, assim, a fibrose, lembra, é uma dilatada com a fibrose de hipertrófica. E aí, assim, não bate com nada que a gente conhece. É, não, e o caso não tem real. Nesse caso não tem. isso é curioso. É curioso. Porque, veja, inclusive, eu tenho colocado nos meus laudos, né, como tem muita fibrose, como é aquele caso de miocrilatada clássica, que é uma fibrose indiscreta, aquele freak, né, eu nem coloco. Mas quando é uma fibrose muito exuberante, eu sempre coloco na conclusão para direcionar para a genética. Em alguns casos, inclusive, eu sugiro fazer, né, direcionar uma possível laminopatia. Mas eu nunca vi, nunca teve nenhum retorno para mim de algum caso que tenha confirmado. Então, depois você me passa até rever a... Passo, passo, porque quando eu vi, eu me lembro bem do caso, porque eu tinha... Quando ele chegou, na verdade, esse paciente, ele já tinha... Ele já veio com uma ressonância em mãos, que tinha sido feita há algum tempo atrás. Aí, eu fiz a investigação do zero, pedi prova anatômica, fiscafe, veio negativo. Aí, eu pedi sorologias, veio negativo, que eram negativas, TSH, T4 livre, fiz anamnese para essas outras causas, tudo negativo. E aí, eu nem pedi outra ressonância, eu não vou mentir, eu não pedi outra. Eu considero essa ressonância antiga. Porque, às vezes, esses pacientes não têm, mas eles evoluem a lume. Tem muita fibrose. É verdade. Normalmente, a laminopatia, na marca dela, é ter muita fibrose. Isso, exatamente. E assim, só permitindo discordar, né, com os devidos conflitos de interesse, eu acredito que, você falou, faz toda a investigação, a uxologia, investiga a doença coronariana e depois vai para a ressonância. Nesse ponto, eu acho que eu vou discordar. Porque eu acho que, a não ser que você não tenha, claro, você trabalha no sujo. Claro, claro. hoje, teve uma cliente, a semistica, a gente pode falar o nome, perdeu o contrato com o SUS, e a gente já tem praticamente o HU para fazer. Então, assim, é um N muito grande para a demanda da conta. É verdade. Eu acho que, assim, a gente tem essa limitação do SUS, mas você tem o disponível, não sendo uma dificuldade, eu não vejo como você tratar hoje a insuficiência cardíaca, a miocardiopatia em geral, sem ter a ressonância. mesmo porque... Até para o prognóstico do paciente. É prognóstico, confirmar algumas achadas como frações de ação, que às vezes a gente sabe que tem hex discordantes. E uma coisa importante, a presença, que você tem visto muito isso, você está no Rarting com a gente, você vê muito. A presença de DAC obstrutiva não necessariamente obriga o paciente a ter o miocicêmico. Então, a gente pega muitos casos, o cara tem lá uma doença biarterial, triarterial, e quando vai ver, a ressonância não tem nada a ver com o miocicêmico. Ele tem uma fração de 20, 100 reais, sem infarto. Às vezes com a isquemia pequena. Então, e outras coisas, o garoto pode ter chagas e pode ter uma miocardipatia que não seja do chagas. Claro, claro. Eu acho que primeiro, primeiro lugar, eu faria a ressonância, a ressonância definindo, talvez para por aí, não definindo, aí sim, você parte para outras coisas. É só uma... Passar um pouco do encontro. Claro. E outra coisa importante, por exemplo, você falou da DAC não obstrutiva, né? E hoje, eu tive um caso bem emblemático, acho que ano passado, que era um paciente que ele pegou a gente, ele chegou, na verdade, para a clínica de coronária, ele chegou com síndrome coronária na ruta, ele foi para o CAT, no CAT não tinha lesão obstrutiva, e a gente considerou como uma tinoca. Foi para a ressonância, na ressonância tinha um realce tardio, transmural, na determinada parede, acho que era anterior, ou anterior apical, uma queda de fração de injeção exuberante, e aí era um paciente jovem, do sexo, era uma paciente jovem, era uma mulher, tinha 30 e poucos anos de idade, e eu fui investigar trombofilias para ela, pensando em evento de infarto trombótico. E aí, nessa investigação de trombofilias, veio o SAF, e aí veio o SAF, veio o anticardioliquino e GGGM, anticoagulante luto, beta-2-glicoproteína, e eu pedi lúpus, super ajuntado, veio lúpus, né? Veio lúpus. Eu pedi a miocardia química sem DAC, né? Sem DAC, isso mesmo. Ela tem uma miocardia isquímica, ela é isquímica, essa miocardia sem DAC obstrutiva, e a ressonância que vai ajudar nesse diagnóstico. Mas eu ainda vejo como mais comum e como correr o piso, como custo a efetividade, indo pelo caminho de investigar coronário a primeira. Mas, às vezes, eu concordo com você, que às vezes o paciente chega com a ressonância e já dá o diagnóstico para a gente, e eu não vou pedir mais DAC, né? Mas concordo. Luiz Flávio quer dar o diagnóstico até das sorologias na ressonância. Já exclui ali hepatite B, hepatite C, já na ressonância, Luiz Flávio. Cara, é demais. O Aurélio, você acha que existe, a gente até tem uma discussão recente de um caso seu, né? Você acha que existe espaço para biópsia endomiocárdica, para tentar um diagnóstico anatomopatológico, com a invasão, uma semi-invasão, digamos assim, através de um cateterismo, né? Eu acho que tem, sim, para determinadas situações. Especialmente, naquele paciente que tem um IC de etiologia recente, ou IC, desculpe, de etiologia não, um IC de evolução recente, ele evoluiu recente, assim, com um quadro de insuficiência cardíaca, e está refratário ao tratamento, mas antes disso, muito provavelmente, eu pedi a ressonância para investigar a miocardite, né? Para esse paciente. Mas se eu estou diante de um paciente que está com IC refratário, ou evoluindo com um quadro grave, não está dando tempo nem de fazer a ressonância, porque ele está evoluindo grave de forma rápida, menos de três semanas, ou evolui rapidamente com um quadro de choque cardiogênico, a gente tem o teste genético, ou teste genético, desculpe, a biópsia como alternativa, porque pode estar diante de uma miocardite fulminante, né? E aí, nesse paciente de evolução, muito rápida. E aí, por quê? Porque nesses casos de miocardite fulminante, a gente só vai imunossuprimir o doente se eu tiver a certeza que não tem germes ali. E normalmente, quem responde à imunossupressão são etiologias de miocardite bem específicas, como a miocardite eosinofílica e a miocardite de células gigantes, que aí essas têm benefício com a imunossupressão, né? E aí, a gente imunossuprime, mas o correto é só imunossuprimir o doente com pulso ou com inibidores de cálcio e neurina ou antiproliferativos com a certeza de que esse paciente tem ausência de germe. ou aquele paciente, por exemplo, que eu estou suspeitando de uma miocardipatia de depósito específica ou uma doença de depósito, aí a gente pediu, por exemplo, biópsia de gordura, biópsia de língua, foi inespecífica, mas esse paciente tem indícios de que tem algo depositando no miocárdio. vale a pena a gente investigar a biópsia nesses casos. Eu tenho um exemplo que eu acho que eu já comentei, eu já tinha comentado acho que uma vez com você, teve um paciente que chegou para mim com cá, ele ainda está aqui, ele não voltou ainda para o consultório, mas era um paciente que tinha cara, cheiro de amiloidose, tudo para amiloidose. Tem até estranho com amiloidose, tem ressonância com realce tardio subendocárdico difuso, tem baixa voltagem, eletro-eco espessado, imagem espessada, tudo para pensar em amiloidose. Investiguei, cadeias leves foi negativa, investiguei TTR foi negativa, e aí eu pedi, ainda suspeitando de amiloidose, uma biópsia da gordura. A biópsia da gordura, negativa. veio um depósito de mucina, aí eu fui estudar o depósito de mucina, né? O depósito de mucina é uma doença que é um escleromic sedema, e aí esse escleromic sedema pode fazer, é uma fenocópia, inclusive, da amiloidose, pode existir, mas que o tratamento é imunossuprimir, só que eu só vou imunossuprimir esse doente com a certeza, e esse eu vou pedir a biópsia, aí esse eu vou precisar de sua ajuda. Estamos aqui para ajudar. Bom, legal, Aurélio. Alguém mais quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, tirar alguma dúvida com o Aurélio? Eu estou aqui substituindo o doutor Souza, eu acho que ele deve ter falado com você. Me levantou a mão. Eles foram na participação. Aurélio, parabéns, excelente aula, como sempre, mas esses pedidos, eles têm que ser particulares, assim, mais para saber como explicar para o paciente. É tudo particular, né? Isso, infelizmente o SUS ainda não tem, assim, uma cadeia específica para a gente pedir. No SUS, que eu digo Aracaju, né? Aracaju. no SUS Aracaju, a gente ainda não tem esse fluxo, hein? A gente tem, assim, por amizade, tem algum, tem um geneticista muito famoso que apresentou na semana passada, que é o doutor Emerson, que ele tem, ele fornece, às vezes, para a gente por, porque ele faz um protocolo de pesquisa, e aí, às vezes, a gente direciona para ele na amizade que ele tem com a gente e ele fornece, esses testes genéticos para a gente, né? Mas ainda no ambiente privado é simples, a gente manda, né? Aqui tem laboratórios muito bons, né? Para isso, para teste genético, e a gente pede, infelizmente, ainda o fluxo mais fácil é do privado, é do convênio ou particular, né? E tem uma coisa boa que foi, eu acho que eu comentei na aula, quando a gente pede a variante patogênica, específica para quando a gente pesquisa o assintomático, o teste é de graça, ele já, porque ele já fez o caso índice, aí o do caso índice pagou, obviamente, e aí o outro, se eu não, não precisa pagar o outro, tá certo? Porque ele é mais fácil fazer a pesquisa da mutação específica lá. legal, legal, Aurelio, alguém mais, pessoal? Se manifestem. Bom, Aurelio, queria agradecer em nome do Dr. Souza, que é o nosso coordenador, teve que se ausentar, mas queria agradecer a sua excelente aula, foi muito esclarecedora, como você falou no início, foi muito prática, baseada em casos clínicos, eu achei isso fantástico, principalmente nesse tema, que é um tema que a gente struggle ainda, eu pelo menos no consultório, tudo, eu tenho várias dúvidas de como conduzir, depois você deixe seu telefone aqui do consultório para encaminhamentos, eu acho que vão ser benéficos, mas queria agradecer em nome do São Lucas a sua participação brilhante nessa apresentação. Muito obrigado, Aurelio, e próxima semana, estaremos aqui novamente às 18 horas para mais uma reunião magna aí, tá bom? Obrigado a todos, um abraço, muito obrigado. Tchau.